Música Salve galera, tudo bem? Tô chegando agora aqui na cidade de Holtz Fica ali no fim do mapa Onde está o segundo acampamento no capítulo 2 Não dá muito spoiler não Pra quem vai começar a jogar A cidade de Holtz fica no final do mapa Lá na direita Antes de San Denis Aqui na cidade de Holtz Como várias cidades Tem o armeiro O armeiro Onde você compra as armas E aqui tem uma missão Uma missãozinha Que você consegue pegar a escopeta Da caça de repetição Que parece uma missão De um garoto que tá preso Aqui embaixo Da loja E aqui dentro Você vai conversar com ele E depois você tem a opção De você resgatar ele ou não Se você resgatar ele Você vai conseguir pegar Num caso de repetição Lembrando que nessa cidade Você não pode usar armas né Você tá proibido de usar armas Mas durante essa missão Quando você conversa com ele É possível sim Você usar a arma nesse caso Vamos lá Conversei com ele aqui Agora eu vou lá dentro Pra fazer esse resgate Eu vou entrar aqui Reparem agora né Que ao entrar Quando eu for falar com ele Já vai abrir a opção de mirar a arma Então eu tenho as opções De mirar a arma Agora a setinha pra cima Eu consigo pedir pra ele Abrir o porão pra mim Né Então eu vou abrir Ele abrir Ele vai ser convencido E vai acabar abrindo o porão Vamos lá Agora seguir a viagem Aqui na conversa Chegando aqui embaixo O guri tá preso ali né Ele Ele tá preso ali Porque o cara achava Que era filho dele Uma conversa aí Vou deixar pra vocês assistirem Depois né Pra vocês assistirem com calma Vou ficar sempre com o vídeo acelerado Pra não ficar com todos Poder aí na mão Bom Conversa vai Conversa vem Vamos seguindo Ao final da conversa Eu posso soltar ele né Daqui Dessa corrente Que ele tá acorrentado aqui na cama né Perto da cama Olha só Então eu posso soltar ele Tem que acertar o tiro Tá aí Ele vai sair correndo Mas ainda vai ter uma conversa ali com ele Eu posso escolher nesse momento O que que eu vou fazer né Matar o cara da loja ou não Considerando que a honra é importante etc Eu decidi por não matar ele Então a conversa segue mais um pouco Aqui já no final ele disse que eu posso pegar e escolher o que eu Pegar o que eu quiser na loja Ficar a vontade né Que ele tá arrependido Então ele me libera pra pegar o que eu quiser Então agora eu posso dar uma vasculhada aqui né E pegar qualquer produto da loja dele Aqui atrás tem essa caixa E nessa caixa está a lancácia de repetição Tá é só pegar ela Qualquer coisa que você pegar na loja Apesar de você não ficar procurado depois Vai baixar sua honra tá Então não vale tanto a pena assim É roubar munição Essas coisas lá da loja Então acabei pegando só a lancácia de munição mesmo né E já saí fora Aqui ó Mais uma arma atualizada pro meu inventário Aí é a dica Próxima arma que nós vamos pegar vai ser uma arma muito top Logo eu faço um vídeo dela Também consegui uma faca muito da hora também Que quero mostrar pra vocês com esse chapéu aí Logo eu faço esse vídeo Abraço galera Bom jogo pra vocês aí Bom jogo pra vocês aí Tchau Tchau Tchau